A disputa foi em quedas do Iguaçu pela primeira fase da Copa Paraná. No início de jogo, as duas equipes buscaram abrir o marcador com boas chances de gols. O time de Francisco Beltrão abriu o placar, faltando oito minutos para o intervalo, com o Japa. 1 a 0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, o time da casa voltou tentando igualar o placar, mas o Marreco acertou na defesa e no ataque. Logo no primeiro minuto, Teixeira marcou esse gol no chute de longe. O terceiro gol da equipe veio dos pés de Mariano, faltando 13 minutos. E quem fechou a goleada no ginásio de esportes Tarumã foi Douglas Capa, faltando poucos segundos para o final. No finalzinho de jogo, quase sai o quinto gol do Marreco, um chute de longe, mas a bola parou na trave. Final, 4 a 0. Com a vitória, o time deltronense está classificado para a próxima fase da Copa Paraná. Com a vitória, o time do Mariano Capa, faltando 3 minutos para o final. Tchau.